Hoje quase 24 milhões de gestantes são atendidas por planos de saúde no país. As cesáreas respondem por 84% dos partos realizados na saúde privada e 40% no sistema público. Mas sem indicação clínica, a cesariana pode trazer riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê. Ela aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios no recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. Para estimular o parto normal entre as mulheres atendidas pelo sistema particular, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, criou regras que valem a partir de hoje. A partir de agora, as gestantes podem solicitar às operadoras um relatório com os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais realizados por estabelecimento de saúde e por médico. As informações deverão estar disponíveis no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de solicitação. Outra mudança é a obrigatoriedade das operadoras fornecerem o cartão da gestante, com o registro completo do pré-natal. E ainda, os obstetras deverão utilizar o partograma, um documento gráfico com os registros de tudo o que acontece durante o trabalho de parto. O partograma deve ser incluído no processo para solicitação do pagamento do parto. Quando o partograma não puder ser utilizado por justificativa clínica, o médico deverá apresentar um relatório. Ainda de acordo com o texto da ANS, as operadoras que não prestarem as informações solicitadas pelas gestantes estão sujeitas à multa de R$ 25 mil. E vale destacar que a cesárea ainda pode ser feita a pedido da gestante com cobertura da operadora.